E aí, não vai apostar mesmo? Não, eu aposto a bater bem daquele sabe o que? O que é? Eu vou pra Bacapega Boa tarde, rapaz! Você falou pra Bacapega? Bivete, entrou na loja ali, ó Bateu, chega aí Puxa, é logo aqui, pô! É que eu ando pra Bacapega, né? Música Cara Luiz e bote aqui, é velho? É velho! O do lado da lotérica, né velho? Esse bote do cabenga passou aí Essa aí, ó A rota do lado da loterinha pertinho aqui, velho Eu não falei que ia comprar uma caminha cabenga Do lado da lotérica, rapaz Só que saiu um lado maior que menor Pronto, bora! Aí, cabenga aí, ó Desse em frente, pra comprar roupa, sabe? Boa, também dá pra tomar uma bafanha aqui, rapaz É, camisa de Timmy, de Florida, tudo aí, parceiro Tem calça, tem calça também Tem aí? Tem aí, Marcelo, é velho Aqui Olha aí, moletinha aí da Nike Ah, é que eu vou ter que dar uma costurada aqui pra... Ah, é que você tem a pé na puta, velho É, pô Rapaz, gostei, velho Deixa eu ver se tem mais aqui, velho E aí, no precinho aí, ó Gostei Ó, faz levinha pra pegar o bar Porra, levinha mesmo, velho Essa correca aqui leva pra cada um de brinde também Aí você sabe que ele é negócio aí, né? Aí é por fora, você tem que falar com o cara Segura aí, Celio Qual foi dessa camisa aqui? Pode? Rapaz, pode, né, velho E aí, não pega essa camisa aí, tá tudo maluco, velho Vai lá, rapaz Ah Você tem a cara de ser palmeirense, velho Você é maluca? Que palmeira, rapaz Tu é São Paulo mesmo? Sou Bahia, velho Ah, vai, velho Esse boneco aqui tá de contra? Rapaz, olha que qualidade, deixa eu ver sua cabeçona aí Hum Uh, ficou cheio de boa Vinte e cinco, velho Vinte e cinco, velho Vinte e cinco só? Vamos ver se tá com a paga do chapéu aqui, velho Chega aí, pega do chapéu Olha, vinte e cinco, velho Olha, vinte e cinco, velho Olha, vinte e cinco, velho Bermuda, jeans, colorida Olha aí, tem até o ventilador se você quiser ali, ó Pode levar pra casa mesmo? Não, é brincadeira, piada Olha que caminhão de chapéu, rapaz Eu fico maluco, olha que... Pensa aí E o cliente aqui não fica com calor, não Liga o ventilador pro cliente aí Aí, ó Esse aí que é Carlos Lise, poste aí Mostra o Carlos Lise, poste aí, ó Sobe, sobe, galera Tô na área Eu quero boné, rapaz E aí, Carlos, quanto tá o boné aqui, rapaz? Vinte e cinco, meu filho Só vinte e cinco A loja de boné mais barata de cajazeira Olha essa variedade aí Veja aí se tem uma loja de cajazeiras Que tenha mais boné do que essa E aqui ralar... Aqui ralar pra uma só dois por cinquenta, velho Dois por cinquenta não Não, não, não Aparei Vou fazer essas cuecas aqui, senhor Poxa, enrola aqui Vou fazer pra entrar em qualquer pessoa E pode vestir bem, velho Em qualquer pessoa Olha, ele é louco, velho Quer pensar que isso é com a novinha, meu irmão? Não, vai Bate em cima E essa aqui, rapaz Vem que eu tô facinho Tem até enorme a cueca Pega pra aí Poxa, bate em cima Me deu uma cueca nessa, rapaz Vai usar que eu usei Isso é porco Não Vai medir, velho Vai medir no pescoço mesmo, velho Tá certinho, tá ligado? Eu sou mais fácil O cara mede no pescoço, rapaz Aqui também só dá costura Como é que você mediu aí, rapaz? E essa camisa aí? Aqui, ó Do Bob e Mario, velho Bob e o que? Bob e Mario Mas não pode usar Aquele cantor de hip hop, rapaz Você não curte, não? Curto, velho Dá quanto, rapaz? 35, rapaz 35, rapaz 35, rapaz Tá dando de graça as camisas, velho Ô, velho Fazer um preço pra você Olha aquele reggae que eu falei Do Robato, tá ligado? Vai roubar Tira o boneco Tira o boneco pra vestir a camisa Sim, rapaz Tem até uma parceira minha lá, velho Tá ligado? Ah, qual o nome dela? Vai jogando a minha fita Que fita, né? Mulher de Carlinhos Dou um sonco em sua boca Sem respeito Ah, é desse modas Moda fitness Já ouvi falar Já, velho Lá de São Caetano É mesmo? Ah, é? Tem um tio que mora lá, mano Ah, foi aí, pega Não combina comigo Não combina com o do cara aí, velho Bicho, tá ligado? Não, tá ligado esse aqui aí Se fosse das costas da policia Você ia ficar de chibatada, velho Fui mesmo, velho? Ficou de chibatada Ficou de chibatada, velho Ficou de chibatada, velho Agora tá economizando a onda, velho Calma a boca, puxar essa roupa aqui Vem essa aqui, velho Vem a cara Quem de você tá competendo 18 anos, velho Cheira aí, vai fazer 18 anos, pô, exército Pega aqui, tá ligado com o exército Mas lá no exército tu não pode entrar de bermuda, não, velho Pô, é pior que ele, velho Tem a calça ali, pega ali, menino Põe a calça, vai lá Poxa, que fala o meu nome com você, velho Os caras já te conhecem, já, pô Pega lá, velho Fala, pega a calça Cadê a calça, velho 50 pila aqui ou aí? 50? Essa aqui é da novela Joga essa pra mim Você que vai pro exército aí, capenga Aí, ó Segura aqui Aqui você sabe que é teste de graça Tenta aí, meu irmão Tenta aí Combinou, tá ligado? Aqui vai rolar o adversário aí Uma caixa de cerveja, você queira chegar Eu vou lá Mas é aniversário ou festa? É a mesma coisa, parceiro A gente vai chegar, mano Joga por dentro da camisa, tá ligado? Que bate certo Aí aqui só dobra a perna, tá ligado? Porque a perna é uma maior que a outra, tá ligado? É Desfila aí, desfila aí, desfila aí Não, velho Fiquei faloso, velho Puxa de bola, velho É Só pegada, feio, cara Com a cultura, se ligue, mano É É Pra combinar com a camisa, velho Se ligou, mano? Vai baixo, cara Tô no aqui Mede no pescoço aí Tá certinho Aqui, meu filho Carlinhos, pô E aí, vamos pagar? E aí, vai pagar? No crédito, no débito, no café, no dinheiro? No dinheiro? Vai sair tudo mesmo que aqui é barato as paradas, velho No dinheiro? É Bora conversar Você conversa com o Carlinhos ali É a ideia? Pronto, valeu o pagamento Pode, mano? Pode mesmo? Então chegue, mano, pra ver, ó Aqui é importadora, mano A gente trabalha com produto importado, ó Aqui é tudo importado Carlinhos e potes Aqui, ó Aqui é atacado, ó, mano Se você quer comprar pra revenda Você vem, ó O estoque é grande Se você quer comprar pra uso Também tem Aqui, ó, mano Caiu tudo, é de 40 reais, ó Bermuda moletom Vários modelos, ó, mano Eu falei vários modelos 40 reais Se você quer um tactel com elastano Eu tenho, ó Com elastano, ó, mano, ó Isso aqui é um verdadeiro Coisa boa aqui, ó Coisa boa, ó Elastano 40 reais também Ah, não, Carlinhos Eu quero jeans Que eu vou pra um lugar mais social É jeans que você quer? Venha, mano Ah, Carlinhos É jeans, é mais caro? É, não É 40 reais 40 Qualquer bermuda Queima de história Ah, eu quero uma camisa de marca Eu quero uma da Oakley É 25 reais, mano Qualquer marca Ah, não Eu quero uma da Adidas 25 Se você quer da Adidas 25 Eu quero Lacoste, Carlinhos Tome Lacoste 25 Onde é que fica essa loja, Carlinhos? Chega aqui, ó, mano Chega aqui, ó Olha onde fica a loja aí, ó Rótula da feirinha, ó, mano Olha aí Olha aí, Ricardo Eletro aqui, ó Em frente Ao lado da Casa Lotérica Cajazeiras 10 Da Rótula da feirinha Ah, Carlinhos Você vende atacado? Claro Eu tenho preço especial pra revenda Atacado aqui É o que mais nós temos Cliente em toda essa Bahia, mano Pode chegar Que aqui tem conversa, viu? E também lembrando, ó Nossa loja em São Caetano LSC Modas Atacado Moda Fitness Feminina Olha o nosso Instagram aqui, ó LSC Modas O Instagram aí, ó Acompanha lá, mano Acompanha a gente Eu sei que a gente não é novela Mas acompanha a gente Que você vai gostar Atacadão Feminino aqui, ó LSC Modas Tamo junto Sabe onde fica localizado? Na Rótula da feirinha de Cajazeiras 10 Ali na frente tem o Caracaiada Tem também o mercado Tem o Ricardo Eletro também Atravessou a pista A lotérica subiu Carlinhos e bosta E isso aí Rola nosso desconto Saco do maluco Tamo junto O que é boné, velho? Qualquer boné Que é 25 reais Aqui você pega 2 é 50 Você pega 4 é 100 Então Se você pegar de atacada A partir de 12 peças Não tem só boné não Tem calça Camisa Bermuda É Tem muita cueca 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 Com frases marcantes Cueca Você não usa cueca também Tem que comprar cueca Vai comprar cueca de Ariana? Não 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 Carlinhos e bosta Vê se vestir bem Do outro lado da folinha Cajazeiras 10 Ao lado da lotérica Do outro lado da pista Tem o Ricardo Eletro Do assim Do lado do Ricardo Eletro Tem a Caracaiada Aí você atravessa a pista Só uma escadinha Carlinhos e Porte Lugar de Se vestir bem Carlinhos e Porte Lugar de se vestir bem Tamo junto Tchau Muito obrigado